Fala galera, hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 25 de julho E o que isso quer dizer, Dearo? Hoje, faz um ano Que eu pedi a Manu em namoro É, um ano, exatamente hoje Olha que legal, olha como é a vida Um ano de namoro, olha o que tem na minha boca Uma ferida gigante Como que se beija com essas coisas na boca E pra comemorar isso, o que eu vou dar pra Manu? Pera aí que eu pego ao contrário Aham Não, eu não vou pedir ela em casamento, tá? Calma, essas coisas não são assim É só uma aliança de compromisso, sabe? De namoro Eu nunca perguntei pra ela se ela queria isso E a gente nunca conversou sobre, sabe? Vai ser meio que surpresa e vamos olhar no que deu Daqui a pouco a gente vai sair Vou passar lá na casa da Manu e no momento certo Vamos entregar pra ela e ver qual vai ser a reação Cara, será que ela vai gostar? Tipo, eu não faço ideia A gente nunca conversou sobre... Isso, sobre alianças, sobre coisas de usar no dedo, sabe? A gente nunca conversou nada Ela nunca pediu, ela nunca comentou nada Tipo, surpresa Uau! Qual vai ser a reação dela? Galera, eu acabei de chegar aqui na casa da Manu E eu não faço ideia se ela comprou alguma coisa pra mim Pra dar de presente, sabe? Pra comemorar e tal E caso ela pergunte Eu vou dar uma migué Do tipo Ah, eu esqueci Ou eu não sabia o que comprar Ou não deu tempo pra comprar essa semana Sei lá, alguma migué Pra ela pensar que eu meio... Poxa, o cara nem comprou presente pra mim Mas na verdade eu vou dar no meio que no final do passeio, tá ligado? Pra ser meio que... Uma coisa emocionante, surpresa Enfim, vamos vendo o que vai dar Ela está aqui Olha, uma criança Oi? Eu acho que tá meio escuro, tá não, galera? Tá Quer que a senhora de aliança faz de novo? Não, aí vai ser falso Para de fazer falsidade Tem que ser verdadeiro, original Deve estar escuro pra caramba Vocês não devem estar vendo nada, né? Diretamente do quarto da Manu Ela me fez de cabide E mandou carregar essas coisas E também descobri que ela comprou isso Presente Oi pessoas, agora estou iluminada Agora tá mais claro, né? Tá Estamos vindo a assistir um filme no cinema Porque temos ingressos grátis É, a gente nem sabe nada do filme Qual filme que é? Eu nem sei qual que é Eu acho que é aquele lá de fantasma Ah, os caça-fantasmas novos É, esse aí Novo Que não é mais homens São mulheres Ah, é? É Nem sabia disso Ah, ele é o cara do cinema, né? Olha que poser Esse aqui é o cara do cinema Eu sou a garota das séries E hoje é um dia muito especial, né amor? Sim Hoje a gente está completando o ano Quer dizer, não sei o dia que vocês vão assistir isso, mas Hoje é 25 de julho Isso É, a gente tá dentro do carro Eu acho que deu pra perceber, né? É Não A gente tá dentro de uma cápsula, Gabriel A gente tá dentro do carro A gente tá dentro de um disco voador É Olha o que tem aqui Ele não sabe Eu não sei Amor Oi Eu entendo Mas não era pra comprar mesmo nada Não, mas eu vou comprar ainda Não, não é pra comprar nada Vou comprar sim Não, eu não quero que você já me dê o iote Não é pra não dar mais nada Galera, que vamos chegar aqui no estacionamento do shopping E a gente tá correndo porque vai se atrasar Pra sessão do cinema É, 7h20 Agora é 7h quanto? 7h05 7h05 Tem 15 minutos pra ir lá, correr Comprar tudo E assistir o filme, né? É Gente, eu sou a pessoa mais sortuda do mundo Por ter uma namorada bonita como essa Oh, eu é que sou sortuda Olha só que coisinha Não, mas você é muito mais bonita Eu sou tipo normal assim Beleza normal Nada a ver Você é tipo fora do normal Eu não E ela deixou aquele presente que vocês viram lá no carro Ele ainda não viu Eu ainda não vi Porque não vai dar tempo É, não vai dar tempo de ver agora Então lá no carro a gente descobre o pequeno E ela tá brava comigo que eu não comprei presente Eu não tô brava coisa nenhuma Eu falei bastante Mentira, não tá brava não Mas eu ainda vou comprar um negócio pra ela Não, não é pra comprar nada Aí eu vou ficar brava Partiu o cinema Gente Eu não saí no recreio O Gabriel tava fazendo gravar no show No meio de todo mundo Pra gente passar vergonha juntos Olha que legal A gente acabou de sair do cinema E pra variar Passamos no McDonald's pra comer É E isso são pessoas saudáveis E ele podia pegar um lanche Meu Deus Isso tá difícil Hoje o que tá acontecendo? Ele podia pegar um lanche sim Mas ele pegou Triple Burger Bacon E depois fala que tem que emagrecer, né? Mas é muito bom É que esse lanche pequenininho Não me dá não, rapaz Tem que ser, ó Um monstro Não me dá não Hoje é o dia 25 de julho, né? Sim Faz um ano que eu pedi essa garota em namoro E a gente vai contar como foi esse dia Pode contar Você sempre faz isso, né? A gente vai contar Pode contar Foi assim, ó Que era uma tarde ensolarada De um dia Aí a gente tava no parque Eu ia fazer o pedido no parque Porque o parque é um lugar muito legal A gente não tava no parque naquele dia A gente ia no parque Mas foi pro shopping, né? A gente tava nesse shopping aqui Nesse shopping Olha 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 só E um ano depois estamos aqui de novo Aí tinha um churrasco à noite Na casa do meu amigo Aí a gente passou no supermercado Foi lá Comprou um pouco de carne pra levar, né? Pra não falar que a gente vai só pra comer Uma fila gigante Então uma fila gigante E lá A gente conversou Comeu e tal E lá tinha um pula-pula Tinha um pula-pula gigante Um pula-pula gigante Que a gente fez Fomos no pula-pula gigante Pular Pular E no meio do pula-pula Com aquela luz cheia A luz A lua cheia e brilhante Não, era a lua cheia A lua cheia e brilhante Tava tão bonita Tinha estrela também Tinha estrela Isso foi tipo a noite perfeita Faz um ano Aí eu pedi a essa garota em namoro Em cima de um pula-pula Exatamente Olha que coisa romântica Às nove horas da noite Ela decorou a hora Olha que coisa Eu não sei que hora que era Mas já que ela falou É essa mesmo Mas olha que coisa romântica Um pido de namoro Em cima do pula-pula Foi, foi muito fofo Achamos o lugar quieto No shopping O carro Agora dá pra gravar de boa O presente É Vamos ver Pra você Quero ver a reação Vamos ver o que é isso Olha gente Eu ganhei um laço vermelho Era tudo que eu queria Eu sabia Vermelho Tá, devolva isso Mentira Ao contrário Ao contrário Me parece um caderno Você sabe o que é isso? Meu livro de aventura Calma Nossa Nosso livro de aventura Eu não sei em inglês, moça Desculpa Você entendeu a referência Ou ainda não? É do Do Up Votas Aventuras Oh, Gabriel e Mano Olha como que essa namorada É fofa, gente Esse é um livro de aventuras Meu Deus Tem tudo aqui Junto desde junho de 2015 Onde nos conhecemos Somos feitos Um para o outro Boboca e babaca Nossos apelidos fofos Você viu que coisa fofa? Por isso que é meu mundo babaca Meu Deus Você completou tudo isso? Meu Deus Ela fez um caderno inteiro Deve ter passado um ano Planejando um ano de namoro Como você sabe Tem tudo aqui, gente Tem várias páginas De um caderno Ó, tem umas que a gente Precisa completar ainda Tem até uns tweets meu aqui, ó Meu Deus Peraí que tem mais uma coisa Isso aqui não dá pra mostrar tudo, gente Porque tem várias folhas Com Olha Nesse álbum de figurinhas Eu vou setar É pra você completar Ah, é pra completar Álbum de figurinhas Ó, já tem várias figurinhas Eu tinha que ter salvado isso A gente tava conversando pro Skype Ela tirou o print Gente, eu vou ver com calma Ela fez um livro Um caderno completo Com várias folhas E figurinhas de fotos De nós dois pra colar Eu tenho a melhor namorada do mundo Você gostou? Eu amei Olha, eu disse que eu não comprei nada pra você Mas eu comprei sim Ai, por que? Não era pra você comprar nada Mas eu comprei Ah, meu Deus Você consegue segurar Sem se emocionar muito? Eu não sei Você tá arrumando Manu Oi Um ano com você Ah Foi o ano mais incrível de todos Sabia? Eu sei Foi Foi, não foi? Foi Foi tipo A garota que eu sempre Sempre esperei É você Ela vai começar a chorar Não Eu não choro Mas sério É emocionante tudo isso Tudo isso que a gente passou Cada momento junto Cada risada Cada Cada coisa que a gente passou em um ano E são vários e vários anos pela frente E eu comprei um negocinho pra gente É pra mais dois, na verdade Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pra você Não Obrigada, amor O que você achou? Eu não sei o que dizer Eu tô chorando Sabe qual eu acertei o tamanho? Qualquer coisa dá pra trocar Presta sua mão Esses dedos tortos aqui Olha, você acertou mesmo Não, acertei Que fofo O que você achou? Eu amei Amou? Te amo Pode desligar? Pode Te amo Fala, galera E hoje está chegando o fim Do dia Do dia Como foi seu dia especial De um ano de namoro? Foi Muito bom E igual aos outros dias Melhores dias da minha vida Gente, eu tenho a melhor namorada do mundo Eu que tenho a melhor namorada do mundo E foram felizes para sempre Finalizamos por aqui, galera A gente promete que vai tentar fazer mais vídeos Porque tá devendo, né? A gente tá devendo A gente vai tentar, viu? Vamos fazer mais Isso aqui não é promessa política Que vai ser falsa, né? A gente vai tentar de verdade E conseguir Não é não? Eu espero Eu espero também Ah, peraí Pensando uma coisa, ó Pro próximo vídeo Deixem suas perguntas aí Com hashtag BabacasResponde Deixe toda pergunta A gente vai fazer um vídeo Respondendo a pergunta de vocês A gente vai? Vai Tá bom Ela tá falando Tchau Ela que tá mandando esse canal, né? Vocês tão vendo Eu só tô acompanhando Então é isso Um abraço Beijos com tudo Tem que falar Essa frase Tem que falar Tchau 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 Tchau